Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, 26 de março de 2020, na descrição do vídeo, o link pra esta matéria. Gente, é absurdo, cara. Eu fico olhando, acho que quanto mal o caratismo cabe numa pessoa só, numa barba só. Não, quanta falta de vergonha na lata, na tampa, na madeira, na peroba. De uma pessoa como essa. É muita hipocrisia pra um camarada assim. Mas vamos à matéria, né? Vamos à matéria pra vocês entenderem. Galera, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Não esquece, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que quiserem dar uma força pra gente e nos ajudar. Ser um colaborador e um apoiador do canal, dá um pulinho lá, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Juntou Lula e Haddad pra bater um papinho. E eis que nessa conversa sai uma pérola maravilhosa, digna do Oscar da pior hipocrisia, ou melhor, da melhor hipocrisia. Tá, ele podia ganhar o prêmio Nobel por essa hipocrisia. Ó só. A degradante conversa entre Lula e Haddad e a demonstração de absoluto desrespeito ao povo brasileiro. Olha só. Acabo de ler que Lula, em conversa aberta com Fernando Haddad, transmitida via redes sociais, claro, né? Porque esse tipo de frase eles não vão falar na calada da noite, né? No escondidinho. Isso aqui tem que ser pra todo mundo ver, que tem que passar aquela imagem. E reproduzida em suas redes, disse o seguinte. Haddad acha que nós estamos numa situação complicada, porque acha que o Bolsonaro não tem estatura psicológica para continuar governando o Brasil. Ou este cidadão renuncia, ou se faz um impeachment dele. Alguma coisa, porque não é possível que alguém seja tão irresponsável de brincar com a vida de milhões de pessoas como ele está brincando, disse o ex-presidente. E aí, gente, você olha assim e você fala, pô, mano, caraca, meu. Ô, maldade, realmente, você faz assim, pô, ô, Bolsonaro é mal. Bolsonaro é muito mal, malvado, mal, 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 mal. Bolsonaro é mal, mal, mal. Agora, o problema, gente, é o restante da matéria. Se liga aqui, olha só. Esta parte da conversa me trouxe um sentimento de indignação e até de ira. Como aceitar este tipo de conversa por um sujeito que... Ó, vamos lá. A, letra A. Não construiu hospitais, dando prioridade à construção de estádios que viraram elefante brancos. Nós temos um, acho que no Amazonas, no Amapá. Não só esse, tem outros também, né? Que só tiveram dois jogos de futebol. Dois. E Zé Fini, mais nada. Estão lá, jogada... São mil... Gente, não foi com 50 mil reais que construíram o estádio, não. Foi com milhões. Milhões. Você pode colocar, acho que mais de 100 milhões de reais para construir um estádio. O que que não dava para construir de hospital? Isso, um estádio só. Foi uma penca pelo Brasil afora. Continuando. B. Um sujeito que gastou uma fortuna inestimável para organizar uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Que não trouxe a Brasil nenhum tipo de benefício turístico, social, econômico ou de prestígio. Mas trouxe muito benefício a uma cambada de ladrões, safados cafajés que se aproveitaram das diversas construções para entupirem seus próprios bolsos e os cofres de seus partidos com dinheiro roubado da população. Dinheiro esse hoje que faz falta para a saúde pública e para a luta contra o coronavírus. Lembrando que além do gasto, do roubo que eles fizeram, ainda tomamos de 7 a 1 da Alemanha. Num jogo que, meu Deus, eu nunca mais vou esquecer. Aquele final de tarde, meu Deus. Nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Daquele dia para cá o futebol para mim acabou. Acabou mesmo. Nem torcer mais para time de Vars eu torço mais. Nada contra. C. Um mau elemento que colocou ladrões de patrimônio nos públicos a gerir Petrobras, Correios e outros. Montes de estatais que se beneficiou do apoio político e até financeiro destes bandidos. Quer dizer, esse cara fala que o Bolsonaro é incompetente. Bom, talvez o presidente seja... Talvez o presidente seja realmente incompetente, porque o presidente não roubou nada até agora, né? D. Um homenzinho de baixa estatura moral que indica como sucessor uma imbecil, incapaz de concluir, um pensamento capaz de sugerir à ONU que se estoque vento, que se engasga consigo mesmo, e que envergonha nossa nação no exterior, humilhando-os a falar francês ou espanhol. Pior que um aluno de primeiro ano nesses idiomas. Pois é, porque quem perder não ganha, quem ganha não perde. Mas quem perdeu e nem ganhou, nem ganhou, nem perdeu, não vai ganhar? Porque quem ganhou não perde, mas quem perdeu também não ganhou. Porque ninguém vai ganhar nada, eu não sei como é que ela falou. Gente, até hoje, eu não consigo entender... Eu não consigo repetir a frase dela. É tão difícil aquela frase que eu acho que só ela mesmo conseguiu isso porque falar. O tal do ninguém ganha, que ninguém perdeu, que ninguém ganhou. Eu não sei, deixa pra lá, vamos embora, né? Senão vai travar a minha cabeça, que aí eu vou ficar que nem eles, tocando o vento. Já é tempo deste condenado, em duas instâncias voltar à cadeia, ou pelo menos ficar no ostracismo. Só uma correção aqui, é em três instâncias, tá? Lula tem um processo de duas instâncias e um processo de três. E desaparecer da vida do país, que ele se esforçou por arruinar. Texto de Marcos Elson Caim. Esse cara tá lá em Israel, né? Veja só que interessante, gente. Essa é uma pequena listinha. Essa é uma pequena listinha do currículo do governo Lula. Mas se a gente só pegar, gente... Ó, vamos pegar uma parça bem pequenininha. Só o que o PT gastou nos estádios de futebol, tanto na Copa quanto nas Olimpíadas, só isso, prestem atenção, só isso já é motivo de sobra pra gente ver o quanto foi desperdiçado do nosso dinheiro. Nós tivemos milhões e milhões e milhões de reais que, nesse momento, se tivessem sido criados hospitais, postos de atendimento, o Brasil tava muito mais equipado, muito mais bem preparado. Querem acusar o governo Bolsonaro de um problema que é reflexo deles lá atrás. Nós tivemos bilhões de reais roubados. Olha só como é que são as coisas. A Lava Jato, agora, acabou de disponibilizar um bilhão de reais que recuperou do roubo pra o combate do coronavírus. Um bilhão de reais. Agora, se nós tivéssemos deixado pra lá, era menos um bilhão de novo. Gente, esses caras roubaram muito dinheiro. Aí Lula tem a cara de lata, de madeira, perobona, barba ruiva, no caso, ele é barba negra, que tá ficando branca. De dizer que Bolsonaro não tem tutano pra governar o país. Agora, sabe o que é interessante? A matéria que eu acabei de trazer agora há pouco. Porque isso aqui é uma crítica à atitude do presidente Bolsonaro em querer abrir o comércio. E aí, surpresa, gente. A matéria que eu trouxe agora há pouco fala justamente do governador da Bahia, que é do PT, que é petista, e que, na baixa, a mídia não vai dizer, porque é assim, se for o Bolsonaro que diz, é loucura. Se for eles, não. O que o Rui Costa propôs aos prefeitos? Reabrir o comércio. Ora, Lula também tem que criticar e pedir o impeachment, a cassação do governador da Bahia também, porque o governador da Bahia acabou de seguir o próprio princípio do presidente da república. Não dá pra entender essa? Eu fiquei confuso agora. Vocês veem como há incoerência, como há hipocrisia. Eles sabem, gente, que a atitude do presidente é a mais correta possível. Agora, eles pressionaram o presidente porque esperavam que o presidente fosse bobinho, fosse uma Dilma da vida, sabe? Que eles manipularam. E olha que eles nem foram capazes de manipular a Dilma. Fala, vamos colocar a estocadora de vento aqui na cadeira. Depois, quando foi em 2014, Lula volta. Só que a Dilma gostou da cadeirinha, falou, Lulinha, desculpa, mas o dente friso, depois que sai da parte, depois sai do dente friso, não volta. É a mesma coisa com a sua cadeirinha aqui. Ah, espere pra 2018. Lascou-se, foi preso antes. O Brasil descobriu a maracotenga toda dessa turma, a pilantrofia toda, a pilantragem e danou-se. Ou seja, os caras não foram nem capazes de manipular a própria ali, né? Acharam que o Bolsonaro ia cair na onda deles. Não caiu. O presidente sabe, está consciente do que realmente o Brasil precisa. E o que o Brasil não precisa hoje é de uma crise financeira, é uma crise econômica. A Bolsa de Valores voltou, gente, a trabalhar de novo, voltou a subir. Você vê, a Bolsa caiu, a imprensa toda em cima meteu o sarrafo. Em meio a essa crise toda, a Bolsa subiu, quantas reportagens vocês viram da Bolsa subindo, voltando a subir? Quando a Bolsa caiu um pouquinho, já caíram de pau em cima. Acusaram o presidente, culparam o presidente, aquela, aquela, agora, a coisa, vamos ver como é que vai ser agora, porque a coisa vai retomar, gente. Vai retomar, o Brasil vai se erguer. Porque a questão é essa, a questão é essa, ou os governadores abrem o comércio, ou eles vão ter que se virar. Ou eles vão ter que se virar com a crise. Já tem cidades aí, eu li nos comentários, que já tem lugares que as pessoas estão fazendo passeata para voltar ao trabalho. Ou seja, peraí, estavam querendo que as pessoas evitarem o comércio para não ter aglomeração. A falta do comércio está fazendo as pessoas se aglomerarem mais, porque elas querem voltar a trabalhar. Você vê a gripe aviária no tempo do H1N, no tempo do Lula. Pessoas morreram, foi aquele negócio todo, aquele inferno todo. Ninguém fechou nada. E ainda continuam morrendo pelo H1N1 ainda. Só no passado foram mil pessoas. Então é preciso a gente olhar com olhos de pessoas sensatas. Tirar a politicagem de lado. É tanto que o governador do Rui, da Bahia, o Vítcio, volto a dizer isso, o Vítcio está pedindo a regra para o governo federal agora, para o Bolsonaro. A quem ele ataca tanto, a quem ele disse que era irresponsável. Você vê que interessante, os mesmos que estão dizendo que o Bolsonaro é irresponsável, são os mesmos que estão indo até o presidente pedir socorro. Não são tão inteligentes, não são tão sábios, por que não deram resultado? Por que não resolveram o problema do coronário? Por que estão correndo e procurando louco? E aí nós temos esse hipócrita aqui criticando o presidente Bolsonaro por estar fazendo a coisa certa. Sabe por que o Lula critica o Bolsonaro, gente? Porque o Bolsonaro não liberou nenhum tutuzinho para eles. porque o Partido dos Trabalhadores está vivendo a míngua e a pior parte para eles é saber que pessoas da oposição se juntaram com aliados de Bolsonaro e criaram emendas para poder usar o fundo eleitoral e partidário contra o coronavírus. Essa, meu amigo, foi a par de cal que faltava para eles porque o PT ele vive do fundo partidário para manter o partido porque as mamatas acabou a não ser as cobranças sindicais que eles querem obrigar o cidadão a pagar por uma coisa que o cara não usa mas você vai ser obrigado a pagar se depender deles. Tem o PC do B que está se mantendo com as carteirinhas da Uni que era para ser de graça mas vocês vão continuar sustentando essa turma que mudou de nome agora é não sei o que 64, 63 sei lá nem lembro mas mudou de nome um partido que você vê com meio alguma coisa é esse tal do PC do B e por aí vai então como o presidente não soltou verba para essa turma eles estão tendo que viver a míngua e principalmente agora se essa emenda entrar aí do fundo eleitoral do fundo partidário isso vai ser um corte na carne do PT que não tem tamanho então eles precisam passar uma imagem para o Brasil que eles são os salvadores que eles estão preocupados que o Bolsonaro é mau é ruim é ruim é ruim a frase do Lula é até bonitinha mas pega a frase é o que eu falo entre o que se fala e o que se faz tem uma grande diferença é por isso que eu não olho para o que essa turma fala eu olho para o que o Bolsonaro faz então tá aí canal Brasil Notícias Lulinha é melhor já ir se acostumando